E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou William Gama, seja muito bem-vindo aí ao canal e vamos para mais um vídeo aí de Mu Online. Estou aqui no real Mu, pessoal, estou aqui, capetezinha, upando o SM, estou quase lá nas Deep Dungeons, estou no Finalmente, né? Esse aqui é o mapa mais forte que a gente pode ficar no momento, que é o Old Catatum. Como vocês viram, está zero risco de mortes, né? Estou aqui com a Growlancer carregando ele. Se fosse depender do dano do SM, não seria uma tarefa muito fácil, né? Apesar dele estar com bastantes pontos em energia, não dá, né, pessoal? O SM ali bater no solo não é uma tarefa muito fácil. Então a Growlancer está puxando ele bem de boinha, pegando 162 mil aqui de ganho de experiência e Old Catatum está bem de boa, né? Barrinha aqui está subindo no ritmo legal, então já já a gente está indo lá para Deep Dungeon e Deep Dungeon a gente vai direto para o 5, que é onde a gente vai pegar muita XP e pegar o nível 800 muito rápido. Mas enfim, dado esse resumo aí, pessoal, este vídeo não é para falar muito aí sobre o SM em si, né? É para falar, pessoal, que o servidor teste está voltando aí no real Mu e voltando com novidades, tá? Eu vou pegar o acesso ali e eu quero fazer um vídeo sobre a nova Season. Por quê, pessoal? O servidor teste agora está chegando na Season 19.2. Para quem assistiu os últimos vídeos aí do canal referente às atualizações, vocês viram que tem o rework do Dark Lord, né? Ele foi todo reformulado, tem novas skills e tudo mais. E não é só isso de novidade, né? Tem outras coisas bem interessantes ali na Season Nova, como aquele sistema ali de eventos, né? Que a gente pode agora acessar a barrinha de eventos, por exemplo, como se fosse a Master Tree do personagem. A gente abre aqui e distribui os pontos. A aba de eventos, né? Inclusive, eu tenho um vídeo aí no canal falando a respeito. Você vai abrir uma aba dessa que você vai ver todos os eventos do game, por exemplo, o Bloodcast, o Dev Square, os boss do jogo. Então, tudo isso aí eu quero explorar com vocês no servidor teste. Mas, pessoal, eu quero começar pelo tema mais legal de todos, que é o Dark Lord, né? E esse vídeo aqui está sendo feito para o quê? Para vocês deixarem aí nos comentários o que vocês querem ver aí no Dark Lord, alguma forma de teste, né? Porque muitos dos vídeos são feitos a partir das das perguntas, né? Das dúvidas de vocês, que eu faço um assunto ali determinado. Então, o que que vocês querem ver, pessoal? Então, fica aí a pergunta para vocês. Vou estar trazendo vídeos ali do servidor teste, né? Da Season 19.2. E o que que vocês querem ver ali no Dark Lord? Querem ver build? Build de força? Build de energia? Como é que funciona tal coisa? Então, deixa aí nos comentários. Vamos conversando a respeito para eu ir tentando montar os vídeos e deixar tudo certinho aí para vocês, tá? A partir aí de amanhã, provavelmente, eu já tento, né? Trazer algo aí referente à nova Season. Então, vão comentando aí, pessoal, que a gente vai trocando uma boa ideia para me fazer uns vídeos aí bem interessantes, tá? Tô bem ansioso, né? Quero testar aí pra caramba o Dark Lord. Uma coisa é a gente só olhar, né? Ver como é que ficou e tudo mais. Outra coisa é a gente testar ali de fato, né? Ver como é que o personagem ficou e tudo mais. E é isso que eu quero fazer. Ver como é que ficou. Testar todos os tipos de build ali que vieram na minha cabeça, né? Para ver como é que fica aí na nova Season, né? A gente já especular aí como é que vai ser todas essas coisas, tá? Então, pessoal, fica aí também nos comentários. Se você não jogou ainda o Realmo, pessoal, acessa aí. Tá na descrição do vídeo. Tem o meu cupom. Eu vou deixar fixado aí nos comentários, tá? É o cupom GAMA, mas uma palavrinha ali, passe, né? Para você estar pegando 10% ali de donate, tá? E, além disso aí, tem como você resgatar os GP Points também, tá, pessoal? Então, fica tudo isso aí na descrição do vídeo. Lembrando, tá vindo a Season 19.2 para o Server Test. Tá na fase, até engraçado, né? Tá na fase de testes do Server Test. Depois que passar essa fase, vai ser liberado para todo mundo. E depois a fase de liberado para todo mundo. Aí o Realmo vai estar fazendo ali a atualização para o Servidor Normal. Então, vai ter todo esse processo. É o teste do teste, depois o Servidor Test e depois ali a atualização para o Server Normal. Então, a equipe do Realmo está trabalhando. Por que que não lança já de uma vez e tudo mais? Tem que ver se tem algum bug, se tem algum problema. Deixar tudo ajustadinho para ir para o Server Normal. Então, é esse procedimento, tá? Então, a gente agora vai especular bastante, testar bastante coisa aí. E depois a gente fica no aguardo. Realmente, fico no aguardo aí porque vai ter algum evento referente à Nova Season. Os eventos do Realmo geralmente são bem legais, né? Bem interessantes. Então, a gente fica no aguardo disso tudo aí. Bom, esse vídeo aí, como vocês viram, foi mais um aviso. Depois eu vou estar mostrando mais um pouquinho aqui do SM, né? Fica para um próximo vídeo aí, beleza? Então, não deixe de comentar aí para a gente ver um pouquinho do Dark Lord, que vai ser o primeiro tema que eu quero abordar aí junto com vocês, isso, fechou? Então, até a próxima, pessoal. Falou, fui! Tchau, 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 tchau!